Final do ano chegando e as equipes do interior começam a se preparar para a próxima temporada. E no caso do Toledo, a próxima temporada é um pouquinho diferente, já que a equipe tem Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e também, claro, o Campeonato Paranense do próximo ano. Detalhe é que amanhã, quarta-feira, às nove da manhã, aqui no Centro Administrativo do Toledo, será apresentado, então, o nome do novo treinador do Toledo. E hoje, hoje, terça-feira, na partida pelo Campeonato Paranense entre Toledo e Londrina, no Paranense Feminino, o Toledo venceu por 4 a 0 e um personagem inusitado apareceu no estádio. Dá só uma olhada. E aí, torcedor, será que o mito está voltando? Isso você vai saber amanhã, a partir do meio-dia e cinquenta, na tela do Momento do Esporte, dentro do Balanço Geral.